Seu Madruga Seu Madruga Seu Madruga Fica louco Seu Madruga Seu Madruga Se atrapalha Quando o Kiko Chama ele de gentalha Mas Seu Madruga É boa gente E assim Viver contente Sem na vida Perder a fé Quem sabe um dia De repente Seu Madruga Simplesmente Ganha na loteca Como ele quer E aí Seu Madruga O milionário Agora quebrou o galho De toda a população Deu casa pra todo mundo Porque então Falou mais fundo O que ele tem no coração Ah, foi um sonho É, mas continua o sonho E até vai trabalhar Quem sabe um dia O meu dia vai chegar O que ele tem no coração 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 O que ele tem no coração